Serecha da Clecinha Eu não quis te ver, eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar Onde você anda, que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Chora! Carne e rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar Onde você anda, que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar, amar Onde você anda, que eu não consigo achar o teu caminho Onde você anda, que eu não consigo achar o teu caminho Onde você anda, que eu não consigo achar o teu caminho Preciso te encontrar Eu preciso te encontrar 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 Seresta da Clecinha É só pedra Tem coisas que nem precisa falar Que a gente sabe só pelo olhar E o seu tá confessando tudo Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta tem lancheira Que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Vá comigo por quê? Vá comigo por quê? Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Vá comigo por quê? Vá comigo por quê? Vá comigo por quê? Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Vá comigo por quê? 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 Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Vá comigo por quê? Vá comigo por quê? Vá comigo por quê? Se tem outro cara na jogada Vá comigo por quê? Vá comigo por quê? Vá comigo por quê? Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Se tem outro cara na jogada e tampa a sua mala E vai comigo viver Seressa da classinha, a melhor seressa do mundo São as melhores assim, ó Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz a frase certa Só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passa e mais um pouco de você Melhor assim Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Essa aqui é pra fazer amor Você agora no motel Melhor pra mim E amanhã E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Você tem o tempo que quiser Você tem o tempo que quiser Talvez Na esperança louca de um talvez Talvez Basta a ilusão Só mais uma vez Só mais uma vez Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de poemas Versos de poemas pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo De emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo De emoção Mas invento você todo dia Eu não sei se estou vivendo 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 Pra que eu passe a minha vida inteira Eu não sei se estou vivendo 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 Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou independente A melhor celeste do mundo! Prepara o chifre que é só pedraga Chama! Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Paixão de mar 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 Eu amo por você A canção que eu quero cantar É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Sou como a estrela que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E é nos sonhos que eu vou te encontrar Amém silêncio, meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, no meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer E nas sombras não pode brilhar Amém silêncio, no meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, no meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Mas uma noite não pude te esquecer Só um instante Lembrei assim de todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia E isso é dono do teu pensamento Ilusão, hoje vejo o que restou de mim Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e loucaça Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e loucaça Quando a gente ama e loucaça Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade É nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Pedindo amor Pedindo amor Serença da classe A melhor serença do mundo Sem você a vida pode parecer Um porto além de mim Um porto além de mim Coração sangrando Caminhos de sol no fim Nada resta mais além do que ficou É o bastante pra querer Um minuto além do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até no risco das palavras E até no risco da palavra E até no risco da palavra amor Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até no risco das palavras E até no risco das palavras E até no risco da palavra amor Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim Por isso estou partida e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até no risco da palavra amor O amor faz parte de tudo que nos guiou O amor faz parte de tudo que nos guiou O amor faz parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até no risco das palavras E até no risco da palavra amor 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 O amor faz parte de tudo que nos guiou Não tenho notícias Não tenho notícias e nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara nem quero saber Se acaso eu chorar tente me entender Sem meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela coração desanda Garçom marca mais uma e na comanda E tu com a moçiva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara nem quero saber Se acaso eu chorar tente me entender Sem meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela coração desanda Garçom marca mais uma e na comanda E por com a moçiva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Seressa da classinha, bebê É sua pedrada Chama, vem Meu sorriso iluminado Fez revolução em mim Por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina Vem eu procurando mais O desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração O teu jeito apaixonado O teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O perfume do pecado Que me faz sonhar chegar até o céu Teu abraço é meu sossego Teu corpo é o meu calor Teu carinho é o meu chamego Teu carinho é o meu chamego A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Do teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O perfume do pecado O perfume do pecado Que me faz sonhar chegar até o céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo é o meu calor Teu carinho é o meu chamego A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Do meu coração A melhor serência do mundo Serência da Clesinha A melhor serência do mundo Vem matar minha saudade 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 Não faz essa cara de quem tá apaixonada que eu me entrego pra você Nem dê aquele beijo que me arrependeiro, que me faz enlouquecer Não mostre esse corpo que me deixa quase louco e me senteia de prazer E nem abra esse sorriso que o resto de juízo que me sobra eu vou perder Não é que eu não venha ser só de você, ser sua paixão É que a minha namorada não vai gostar quase nada, só decisão Mas que dá vontade de dar de jogar tudo pro ar, ir embora com você Pra ser o seu amorzinho, ganhar milhão de beijinho, seus braços me prender Mas que dá vontade de dar de jogar tudo pro ar, ir embora com você Pra ser o seu amorzinho, ganhar milhão de beijinho, seus braços me prender Mas que dá vontade de dar de jogar tudo pro ar, ir embora com você Pra ser o seu amorzinho, ganhar milhão de beijinho, seus braços me prender Mas que dá vontade de dar de jogar tudo pro ar, ir embora com você Pra ser o seu amorzinho, ganhar milhão de beijinho, seus braços me prender Oh, bebe Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto